Música Olá, muito se fala em mobilidade urbana e em resolver os problemas ocasionados pelo excesso de veículos, especialmente nas grandes cidades. Mas afinal, o que é mobilidade urbana? Alternativas para deixar o carro na garagem, ir ao trabalho a pé, de bicicleta ou de transporte coletivo? O que tem sido feito para desenvolver uma mobilidade mais humana e sustentável nas cidades? Esse é o tema de hoje do NBR Entrevista. Vamos conversar com Isabel Lins. Ela é diretora de Regulação e Gestão da Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Tudo bem, Isabel? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Bom, Isabel, a gente sabe que a mobilidade urbana tem um impacto na economia local e também na qualidade de vida das pessoas. E quanto mais problemática, é pior, sai mais caro para o Estado e também para a sociedade. Qual é o grande desafio hoje do Brasil nesse assunto? Bom, o grande desafio é, na verdade, resgatar a cidade e o acesso à cidade. E para isso é preciso disponibilizar infraestrutura de mobilidade para que a população e as pessoas tenham acesso à cidade. Que esse é o grande desafio, é disponibilizar a cidade e suas facilidades, suas oportunidades de emprego, de lazer, de educação para as pessoas da cidade. Então, esse é o grande desafio, disponibilizar a cidade e organizar a cidade para o acesso das pessoas. A questão do transporte hoje afeta a saúde da população, afeta essa questão, porque a gente nunca viu tanto carro, nunca se vendeu tanto carro no país, nunca se viu tanta moto nas estradas, nas ruas e avenidas. E nunca esse problema do transporte, do congestionamento, nunca esteve tão presente nas nossas vidas. Então, o que o transporte causa na vida das pessoas? Afeta a saúde? É um problema de saúde pública também? Claro, porque diretamente a emissão de gases pelo transporte rodoviário, as motos e os veículos, ela já tem uma ação direta na saúde. Fora isso, a questão dos acidentes, o estresse no trânsito, o tensionamento, os atrasos, o tempo que se leva para fazer o trajeto para o trabalho, por exemplo, é o tempo que você deixa de estar em casa com a família, é o tempo que você deixa de estar descansando. Então, tudo isso, com certeza, contribui para piorar a qualidade de vida e muitas vezes causando graves problemas de saúde mesmo. E como é que a gente resolve isso na prática? Bom, na prática, isso se resolve de várias formas, né? E que não são formas fáceis de se resolver. Eu costumo dizer sempre, né? Que mobilidade, uma das definições de mobilidade é tudo que você pode fazer de infraestrutura ou de processos, de tecnologias, para facilitar o acesso do cidadão às facilidades da cidade, como eu falei, né? Então, um dos eixos que se pode trabalhar, e é nesse eixo que o governo federal tem buscado atuar, é na questão, no provimento das infraestruturas de mobilidade. Então, uma mobilidade sustentável, ela está baseada no pilar da inclusão social, ela está baseada na questão do meio ambiente, né? Tem tecnologias mais limpas e ela está baseada no não motorizado também, incentivo ao transporte não motorizado. Ela está baseada também no desenho da cidade, em como é que essa cidade vai se organizar para que a circulação ocorra de forma pacífica. Ela está baseada também na regulação, de como é que você toma conta disso. E um elemento forte, e que é nesse ponto aí, é que o governo federal resolveu investir, é a questão do provimento da infraestrutura de transporte público. Que esse é um elemento, assim, importantíssimo. Então, é a chave e por envolver a necessidade de grandes investimentos, né? De um aporte grande de recursos, muitas vezes os municípios não têm a condição de enfrentar. Então, por isso, né? É a atuação do governo federal, né? Através do Ministério das Cidades, na provisão das infraestruturas, né? Como agente de repasse de recursos ou financiador, para que os municípios possam estabelecer os seus sistemas. Pensar numa mobilidade mais humana e sustentável significa o quê? Tem que passar por onde? A mobilidade mais humana sustentável, ela tem que passar pela prioridade ao transporte não motorizado. Ela tem que considerar o ser humano, o homem, como o centro de todas as decisões e da cidade, né? E, no caso das grandes cidades e médias cidades, ela tem que passar também pelo transporte coletivo. Por quê? Porque já está aprovado, vamos aqui estar repetindo, que o transporte individual, os males que ele vem causando, né? Não como o transporte individual em si. Ele é importante num determinado momento, ele é importante para determinadas situações, mas ele não pode ser o principal modo de transporte da população para suas atividades diárias, porque isso causa todas essas deseconomias, esse estresse que nós temos vivido no dia a dia. E, ao mesmo tempo, também é bom lembrar que muito se fala, né? Que cada dia o poder aquisitivo do brasileiro, ele tem aumentado, então está se comprando mais veículos, está se comprando mais motos. Mas, é esse o problema? Não, porque, até é engraçado, o problema não é disponibilizar para que a pessoa tenha o veículo ou para que a pessoa tenha a moto. É que o uso desse equipamento, o uso do automóvel ou o uso da moto seja regulado. Então, vemos que em cidades do mundo inteiro, altamente motorizadas, né? Você tem o seu veículo, mas o seu veículo fica em casa, você vai sair no fim de semana, se precisar levar um filho para o médico ou um lazer mais tarde, você vai ter a oportunidade de usar o seu veículo particular. Outra coisa que a gente observa também, por exemplo, em países da Ásia e da Europa, é o uso das bicicletas, não só para lazer, mas para ir trabalhar. Então, como é que a gente pode trazer esse espírito que tem lá para cá, para o Brasil? Qual é o desafio? O que a gente precisa vencer? É questão cultural? É questão de infraestrutura que a gente não tem, por exemplo, ciclovias suficientes? Ou no próprio ambiente de trabalho? Não há um banheiro com chuveiro para o funcionário poder tomar um banho depois de ter vindo de bicicleta de casa? Então, o que está faltando para que a gente implante isso aqui também? Bom, você tocou basicamente em todos os aspectos que eu acho que contemplam essa opção pelo modo cicloviário. Primeiro, eu acho que vem a questão cultural, né? Porque é sabido, inclusive estudos tratam disso, de que a cultura é uma coisa muito difícil de mudar. Então, a gente pode mudar, tanto que tem leis que não pegam e tem leis que pegam. O operacional nós conseguimos resolver no nosso nível. Vamos decidir, vamos resolver, então está resolvido. Mas ele só se processa se antes dele tiver vindo uma institucionalização, antes da institucionalização a lei e antes da lei a cultura. Então, nós estamos trabalhando hoje nesse ponto. Nós temos uma lei, inclusive já, que é a lei que estabelece o plano nacional, a política nacional de mobilidade urbana. E nessa política está bem claro que os modos não motorizados, eles têm que ser priorizados sobre os motorizados. Significa dizer que o espaço maior da cidade é do pedestre e é da bicicleta, né? Então, eles têm que ter a prioridade. Mas, ao mesmo tempo, a nossa cultura não é essa. Então, nós já temos um marco regulatório. Então, a partir desse marco regulatório, o que nós precisamos? Trabalhar na disseminação desse conceito, né? E na disseminação não significa todo mundo conhecer. Não, todo mundo conhecer é fácil, porque você ensina, todo mundo decora. Mas é que esse critério ou esse elemento seja apropriado pelo cidadão e pelo gestor, né? E pelo usuário da rua, né? Porque o discurso é um. E mesmo do cidadão, eu não digo o discurso público, não. O discurso do cidadão é um. Não, bicicleta é bom, é tal. Mas, na hora que ele está no trânsito, dividindo com a bicicleta, ele não respeita. É um absurdo estar dividindo o mesmo espaço com a bicicleta, né? Então, nós, usuários do veículo individual, do automóvel individual, estamos sempre questionando. Mas a lei está aí. Então, o passo agora é esse. Eu acho que é a questão cultural. Claro, associado à infraestrutura, ela tem que ser disponibilizada, porque eu também acredito que a mudança cultural, ela pode ocorrer pela disponibilização da infraestrutura. Se você tem infraestrutura, por que não usar, né? É, se você disponibiliza, ela pode no início ficar ociosa, né? Mas depois... Vai despertar um interesse. Vai despertando. Desde que ela seja feita em critérios técnicos, estudados, né? Quais são as rotas que vão ser usadas, vai ligar de onde para onde e não fazer uma ciclovia num lugar que não vai levar ninguém para lugar nenhum, né? Bom, Isabel, agora vamos falar de recursos. O governo acaba de disponibilizar 7 bilhões de reais para obras de mobilidade em cidades de médio porte. Como é que esse dinheiro vai ser utilizado? Que tipo de obras podem ser feitas com esse recurso? Bom, como eu falei no início, a prioridade do governo federal na questão de mobilidade urbana é dotar, ajudar a dotar as cidades, né? De infraestrutura para o transporte coletivo, né? Por quê? É importante o transporte não motorizado, ele é prioritário, é. Mas as cidades hoje já chegaram num patamar de crise de mobilidade que já é até senso comum de que tem que partir para o transporte coletivo. E o transporte coletivo, ele requer investimentos de alto vulto, né? De grande porte. Então, é nesse sentido que o governo federal, ele resolveu investir e que está fazendo, né? Que já tem o PAC, o Grande Cidades. Inclusive, são perfis diferentes, né? São perfis de cidades diferentes, mas o perfil do programa é muito semelhante. Ele apoia sistemas estruturadores de transportes, né? Ele não apoia, por exemplo, a pavimentação de uma rua isolada, mas ele vai apoiar um corredor de transporte, ele vai, é estruturado, ele vai privilegiar os projetos que prevejam a integração de modos, né? Do modo rodoviário com o modo ferroviário. Então, é o mesmo, é o mesmo desenho, basicamente, de programa, mas para cidades de porte menor, né? É claro que numa cidade de porte maior, nas maiores cidades, você vai ver com mais frequência o metrô, o VLT. Já no lado de médio porte, o metrô já não aparece, já vai ser conduzido mais para um VLT, um BRT, ou mesmo um corredor exclusivo, ou talvez um sistema de, como é que se diz, para a reestruturação do sistema de ônibus mesmo, né? E requalificação dele para que ele possa ser, assim, tido como opção até pelas pessoas que não usavam o sistema. Então, é basicamente isso. E para ter acesso a esses recursos, as prefeituras têm que fazer o quê? Bom, para ter acesso aos recursos, né, ela tem que se cadastrar, né, fazer a sua carta consulta, que se chama, né? Fazer o seu pleito, cadastrar a sua proposta no Ministério das Cidades. Isso é feito eletronicamente, né? Então, tem todo um procedimento que ela tem que seguir, apresentar o projeto, de preferência, apresentar todos os elementos que tiver, porque é que está propondo aquele sistema de transportes, né? Como é que vai se dar a integração daquele modo que está se propondo, ou daquele sistema que ele está propondo, com o que já existe na cidade, né? O que é que esse sistema vai ajudar para a população, inclusive, de menor renda, que serão privilegiados, né, né? Se houver a necessidade na seleção, vão ser privilegiados os projetos... Isso vai pesar na hora da escolha. Os projetos que privilegiem as populações que têm menor renda, porque elas dependem mais do transporte público e hoje são as mais penalizadas, né? Com essa dinâmica, assim, louca das cidades, né? Bom, a gente falou de recursos para as grandes cidades, para as cidades de médio porte, e as pequenas cidades, como é que elas estão sendo contempladas nessa questão da mobilidade urbana? Bom, na questão da mobilidade urbana, o Ministério das Cidades tem ainda um outro PAC, que se chama PAC Pavimentação, que trabalha a questão, como o nome está dizendo, a pavimentação, né? Mas é a pavimentação também, preferencialmente, né? Basicamente, para as vias que já são, que já existem, mas que não têm a pavimentação. O que que isso tem a ver com o transporte? Porque, pelo fato da via não ter a pavimentação, esse é um fator restritivo para que o veículo, o ônibus, chegue nesse bairro ou nessa rua, né? Então, esse PAC Pavimentação, é importante até destacar que ele não é exclusivo para as pequenas cidades, né? Ele pode ser, qualquer cidade de médio, grande porte, pode se candidatar também, desde que cumpra aqueles pré-requisitos, mas ele tem, o objetivo é esse, né? Não só privilegiar essas cidades que não têm uma estrutura ainda organizada, porque isso vai, no fim da linha, privilegiar também a questão do transporte. A gente até costuma brincar, quem trabalha com transporte urbano, assim, quando ouve falar, na hora que lê no jornal, a rua X vai ser pavimentada, já bota as mãos na cabeça. No outro dia, a população está na porta pedindo uma linha de ônibus para aquela rua, né? Porque, às vezes, são duas coisas que andam casadas. Então, a população, muitas vezes, não tem o transporte, ou tem o transporte super deficiente, porque acaba indo um veículo, uma viagem só por dia para atender toda a população, porque não tem a pavimentação, porque não tem uma rua organizada. E a pavimentação também, ela permite não só o acesso do transporte coletivo, como a questão do não motorizado. Porque no PAC Pavimentação, quando a gente fala em pavimentar via, você está pensando nela como um todo. A via, segundo até a definição do Código de Trânsito Brasileiro, né? Ela é composta pela faixa de rolamento dos veículos e também das calçadas. Então, tudo isso está incluído nesse contexto de financiamento que se propõe o PAC Pavimentação. Tá certo, Isabel Lins. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a você pela oportunidade. A gente é que agradece. Se você ficou interessado e quer outras informações, então entre na página do Ministério das Cidades. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Legenda Adriana Zanotto